A nova diretoria da ProSoja Brasil, ela foi empossada para o triênio 2024-27. A cerimônia aconteceu em Brasília. O novo presidente da ProSoja Brasil, Maurício Buffon, é um dos fundadores da instituição em Tocantins, onde presidiu a entidade por dois mandatos. Agora o desafio é outro. O desafio é muito grande, está à frente de uma entidade do tamanho da ProSoja Brasil. O produtor espera muito dessa entidade e realmente nesse primeiro passo é tentar buscar medidas para diminuir essa crise que assola o setor, que vem com problemas de clima, quase que o Brasil inteiro teve problemas pontuais de clima e agregado a um preço das commodities mais baratas no mercado internacional. Então tudo isso hoje leva o setor para uma crise e a gente precisa trabalhar a diminuir os impactos, buscar sentar nas mesas de negociação, seja com governos estaduais, federais, enfim, quem pode nos ajudar, porque nós precisamos continuar produzindo alimento. Produzindo alimento, o alimento chega mais barato também à mesa do consumidor e o produtor também tem a segurança de estar trabalhando no campo com segurança. Então, nesse momento, é trabalhar tentando diminuir os impactos da crise, aliado com o seguro agrícola, aliado com o plano safra que vem aí, que a gente já começa, já está trabalhando, enfim, o nosso presidente Galvão já vinha trabalhando com as demandas que a gente estava pedindo e a gente vai continuar nesse clima aí de defesa do produtor rural. Antônio Galvão, que passa a responsabilidade da presidência para Maurício, destacou a tarefa árdua de proteção e fomento do setor durante o seu mandato. Acredito aí que muitos êxitos nós tivemos ao longo dessa nossa luta e muitos ainda virão com novas gestões. Acredito, obviamente, que foi bastante positivo, apesar que nós tínhamos aí alguns assuntos que devíamos ter resolvido dentro do ano passado, o ano retrasado. O presidente da FPA, Pedro Lupion, e o deputado federal, Sérgio Souza, compareceram na cerimônia de posse. Dia importante, posse do novo presidente da ProSolja Brasil. Para nós é um orgulho imenso, o estado do Tocantins sendo representado aqui pelo novo presidente, que tem toda a competência e capacidade de presidir essa importante entidade que está conosco lá na FPA, que está no nosso dia a dia, que nos fomenta com muitas informações dos produtores e as questões técnicas que a gente tem que enfrentar dentro do Congresso. A ProSolja FPA tem uma parceria intrínseca, muito próxima, e sem dúvida a gente vai ter muito sucesso nessa nova gestão, nessa boa parceria que a gente mantém já há bastante tempo. Olá, amigos, aqui do Sucesso no Campo. Estamos aqui hoje em Brasília na posse do novo presidente da ProSolja Brasil. A ProSolja que tem todos os estados do Brasil, ou quase todos, tem hoje um novo presidente do estado do Tocantins. Importante estado produtor de soja, como é o Goiás, como é o meu estado do Paraná. E estarmos aqui na posse de uma entidade como essa é nós transmitirmos o nosso apoio ao produtor rural brasileiro, especialmente o produtor rural de soja, que está aqui hoje, representado pela ProSolja Brasil.